Eu tava esperando o índice já, era um dos índices mais fáceis para o Finkel Só que na hora que eu nadei, na hora que eu fiz a prova, eu acho que eu nadei mal Não encaixou muito nada, mas o resultado foi muito bom Eu vi que você comemorou bastante ali, né? É, eu comemorei porque eu não tava esperando na hora assim Aí eu olhei pra cara e fiquei surpreendido, 26, 30, não encaixou muito nada, mas o resultado foi muito bom O Finkel já tá no planejamento, mas não é uma das condições principais Porque no segundo semestre eu vou ter várias competições Tô lotado assim, todo mês vai ter uma competição forte Aí, fazer o trabalho bem agora, tirar poucas férias e enfrentar o segundo semestre rápido Eu tô aqui, acho que desde que eu tinha 10 anos Já trabalhei com vários treinadores, Felipe, o Pedrão, o Rodrigo E agora que eu tô com o Rodrigão, né? Tá sendo muito bom o trabalho A gente tá cada dia melhorando mais, trabalho especializado Também com o Douglas na academia, o resultado tá aumentando Desde 2020 pra cá eu tenho evoluído muito Começado a dar resultado realmente em paulista, brasileiro E agora estou com o estado mesmo E aí, dá a câmera muito feliz, meus Agora, vamos lá E aí, eu vou tudo E aí, eu vou te pedir pra cá E aí, eu vou te pedir pra cá E aí Miro deigo E aí, eu vou te pedir pra cá Og eu vou te pedir pra cá E aí E aí Eu vou te pedir pra cá E aí O que é isso?